Estou aqui na redação da Rádio UFIS FM e você fica sabendo agora os destaques do Jornal da UFIS desta quinta-feira. Vestibular dos cursos de Música e Libras da UFIS oferece 80 vagas. O projeto Jovem Senador está selecionando jovens estudantes de escolas públicas de todo o país. Especialistas afirmam que o Brasil precisa investir mais em atenção básica para diminuir os índices de mortalidade infantil. E mais! Há 200 anos, a Expedição Francesa encontrava a Pedra de Roseta. O Jornal da UFIS vai ao ar às 11 da manhã, com reprise às 5 da tarde e às 10 da noite. Saiba mais em radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM. 10 anos de música e informação em sintonia com você.